Um orgulho na costa brasileira que terminou com uma grande surpresa. A partida é do porto do Recife em direção ao alto mar. Dia de sol, ideal para uma visita aos refúgios submarinos no litoral de Pernambuco. O casal veio fazer o batismo, mergulhar pela primeira vez com equipamento autônomo. O instrutor passa as últimas orientações para os estreantes. E o barco avança 12 quilômetros até encontrar a água azul. São mais de 30 navios naufragados na costa de Pernambuco. Alguns são naufrágios históricos do tempo da Segunda Guerra Mundial. Outros foram provocados por mergulhadores e pesquisadores para se tornarem recifes artificiais. Aqui nós vamos descer no rebocador Taurus, que está a 24 metros de profundidade. Todos prontos para cair na água. Este é um dia especial. Uma grande surpresa deixa os mergulhadores sem ação. Primeiro, surge a sombra de um peixe gigante se movendo no fundo do mar. A pele malhada não deixa dúvidas. É um tubarão baleia, o maior de todos os tubarões. Este tem uns 8 metros, mas há registro de tubarões baleia que chegam a 20 metros de comprimento e pesam mais de 30 toneladas. Raro é esse bicho aparecer por aqui, na área dos naufrágios. Não é a rota natural dele. É o primeiro a ser visto nesta região. Tão perto da praia de boa viagem e a pouco mais de 20 metros de profundidade. Ele passa lentamente pela câmera, como se estivesse indo embora. Mas faz a volta e vem de frente para o cinegrafista. Imaginem a emoção de ver um bicho tão grande vindo assim em sua direção. Mas o tubarão baleia é inofensivo. Apesar do tamanho, ele se alimenta basicamente de plantons. Microorganismos que vivem na superfície dos oceanos. E, às vezes, também de lulas e pequenos peixes. Agora, ele desce em direção ao naufrágio. O Taurus foi afundado há 5 anos para se integrar à vida marinha. Certamente, os autores do naufrágio não esperavam que, em tão pouco tempo do afundamento, o velho rebocador pudesse receber uma visita tão marcante. Mais uma vez, ele ameaça ir embora para desespero do fotógrafo, que parte atrás da esperança de uma última foto. Nesse ritmo, ele nunca alcançaria o tubarão. Mas o bicho parece querer recompensar tanto o esforço e volta. Desfila lentamente. Esse peixe que aparece o tempo todo ao seu lado é um bejupirá de mais de um metro. Mas, perto do gigante, ele desaparece. E, para a alegria de quem ficou no barco, sem saber o que está acontecendo embaixo d'água, o tubarão-baleia sobe até a superfície. Passa ao lado do catamarã. E todos pulam na água, mesmo sem equipamento de mergulho, para vê-lo de pé. O tubarão-baleia ficou mais de meia hora na companhia dos mergulhadores. E na volta para o barco... Muita emoção. É uma coisa inesquecível. Entendeu? Isso. Tanto para mim, que já mergulho há muito tempo, 20 anos já, sou mergulhador, como o pessoal aí que está mergulhando pela primeira vez, deu essa sorte de encontrar. A gente tem uma quantidade de plâncton muito maior na água do que normalmente a gente tem. Talvez por isso ele tenha seguido alguma corrente e chegado aqui perto da costa. O naufrágio já foi surpreendente. A gente viu o tubarão-baleia, então foi alucinado. Não esperava. Na verdade, eu tinha até medo de encontrar. Mas, quando vi todo mundo pulando dentro d'água, eu pulei e fui junto. Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco estudam o tubarão-baleia nos penedos de São Pedro e São Paulo, um arquipélago a 900 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte. É uma surpresa, sim, uma ocorrência do tubarão-baleia aqui na costa. É um animal que está ameaçado. Sim, atualmente ele se encontra na lista de espécies ameaçadas da União Internacional de Conservação. E também se encontra na lista brasileira de fauna ameaçada de extinção também como vulnerável. Inclusive, sua captura e comercialização aqui no Brasil são proibidas. E também se encontra na lista de espécies ameaçadas da União Internacional de Conservação. Legenda Adriana Zanotto